O peito fica aonde? Na puta que pariu Exatamente, Beto Lá na sua casa Siga essa merda ai, eu sei A bala come A bala come Vamos matar esse foto Vamos matar o foto Mata, pode matar, mata Vai embora Vai embora Para xingar né Põe isso Não falei nada não Ah, o cara Entenda uma coisa, Staff é o jogador da mesma forma que a gente é Eu sou o jogador da mesma forma com vocês Jogamos em time diferente Isso não faz em mim inferior nem superior a vocês Aaaaaah, socope Aaaaaah Aaaaaah, olha só E a coxinha, tem um coxinha aqui, mano, e a coxinha, coxinha. Eu sou um coxinha aqui, ó. Os caras falam monte de merda quando abre recrutamento pra copa e tá todo mundo lá. Cala a boca, ô rebelde fudido. O engraçado é que os caras ficam falando monte de merda quando abre recrutamento. Mano, o negócio é o seguinte. Se você não é rebelde lá no lugar que é da polícia, você estaria prendendo nós. Então mete o pé aqui na nossa base e não vai comer seu rabo. Vai, mete o pé aqui, vai se colar. Isso aí, vai embora. Que vocês estão proibidos dentro desse episódio, cara. É explicado, pronto. Cala, cala, cala. Vai, 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 vai. Coxinha, coxinha queimada. Vem cá, vem cá, coxinha queimada. Vem cá, vem cá. O que é que é a base dos rebeldes? Mexe o pé na te peça. Não confere ele, não confere ele. Eu vou te dar no costão. Não, você não, Rob. É, é. Vocês vão me prender, eles vão me prender. Já pedi respeito, cara. Eu tô tentando... É mesmo a polícia. Vocês estão te lutando, velho. É mesmo a coisa que eu ir lá na HQ e vocês me prenderem. É mesmo a coisa que eu ir lá na HQ. Não, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Vocês tem que ter moral e vocês tem que ter noção. Vocês tem que ter noção. Vocês tem que ter noção. Vocês estão aí. Se vocês estão numa cidade que é controlada por polícia, vocês vão se sentir. Pelo menos de um minuto. Você está na nossa base e nós vai te pegar mais. Cadê as algemas? Exatamente. Exatamente. A partir do momento que vocês vão tirar rebeldes, vocês tem que ter noção que vocês são ilegais. Você está malado, com o senhor. Você está malado, com o senhor. Nossa, coxinha aqui chega ao nosso policial, met palma, met palma, cara. Você é policial, tá na nossa base. O centro vai errado. Mente o pé. Eu tô dentro de uma safe zone e resolvendo o problema, cara. Você quer me enxergar? Não, mas geralmente eu sou policial. Ah, aqui na safe zone então. Seu jovem, é mais polícia. Aqui na safe zone, mas é a base dos rebeldes. É, sei que exatamente. Isso, atira dentro do safe também. Que isso, cara. Aí a gente já tá quebrando a MP. Aqui é só o meu piso, vai tomar a cabeça. De novo, mano. Cara, foi o que eu disse. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, eu deixei bem claro. Eu deixei bem claro. Eu não tô aqui dentro da MP, eu tô aqui como polícia. Eu pedi respeito. Faz um pau nele, mas não. Mandou você esperar dar um pau nele. Embarca, embarca na aeronave. De novo, Major. Mete o eco. Olha essa coisa. Eu não vou poder ficar com o líder com o rebelde. Cara, vocês tem que entender, velho. Eu não tô aqui pra falar com ninguém, cara. Eu vou lá com a polícia, eu fui rebelde. Mano, tá ali ó, Panaga aqui. Falando que é pra conversar, vocês me prendem, cara. Vara. Eu te prendi no dia, eu falei que é esse homem. O Menor não falou. Mas já chegou lá, eu. Insubordinação. Insubordinação, Major. Insubordinação, Major. Oh, o Menor. 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 Vai pro teste. Ralo o pé, meu pão. Ralo o pé, ralo o pé. Ralo o pé. Ralo o pé, ralo o pé. Mata eles, homem filho. Rala o pé, ralo o pé. Rala o pé, rala o pé. Rala o pé. Bora pegar os coxinhas, vai, 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 vai. Fica quieto. Fica quieto. Bora pegar os coxinhas. Bora aí, galera. E aí, o copo tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tirar o fora daqui. Os policiais vão embora agora, galera. Os caras vão atirar no helicóptero da polícia. Derruba aí, derruba aí. Derruba aí, derruba aí. Derruba, derruba, derruba. Vai aí, derruba, derruba. A polícia saiu fora, mano. A polícia saiu fora. Eu sou ar, velho. Eu saí fora da safe e atirar no helicóptero. Os caras estão seguindo. Os caras estão seguindo ainda. Estavam atirando neles em cima da torre aqui, viado. Vambora, vambora. Tudo nosso, tudo nosso, nada deles. Agora juntar todos os rebeldes contra os copes. Ô cara, o cara da Zafir. Ô da Zafir. Ô da Zafir. O da Zafir. Fazer uma reunião de rebeldes contra os copes, velho. Já tem coisa, já, irmão? Já deve ter, né? Ó o castelo aí, ó. Cadê os causadores pro caos? Somos todos nós. Entendeu agora o negócio? Vamos reunir todos os rebeldes contra os copes. É... Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. O negócio aqui. Reunião. Sair todo mundo, mesmo que não estiver na gangue. Fazer ação aí no servidor. Só atira em copes. Ah, não manda nada não, castelo. Bora fazer o banco lá, mano. Bora lá no banco então, todo mundo. Banco Central. Só atira em copes. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, galera. Cada um pega seu negócio. Vai aí, galera. Bora, quiser vim comigo aí. Entra aí no carro. Entra aqui no carro. Entra aqui no carro. Entra aqui no carro. Bora. Toma, tem como dar uma arma. Pronto. Galera aí quer comboio. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. E aí, mano. Lembra? Vamos lá. É tudo nosso. Pronto. Tranca a rua aí. Meta a rua. Tudo nosso, tudo nosso. Tchau, tchau, tchau. Ai, 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 ai Mas um policial derrubou o helicóptero Vixe galera, olha o seu policial ali Quem acha que eu vou morrer, deixa aquele like Quem acha que eu não vou morrer, deixa aquele like também Já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve aí Aff, morriga I've come to talk with you again